A gente chamou vocês aqui para a gente fazer uma manhã diferente. A gente sabe que vocês sempre vão dar o E.S., a nossa procura, que façam uma dor aqui, uma tragédia, uma grande grande, uma nova coisa. Então, convidamos vocês para fazer essa manhã diferente. Uma manhã alegre, de comemorações, de sorteio, que é um brinde aqui para vocês. Vamos sortear também. A gente tinha conseguido a vida para fazer as unhas, mas ela não poderia porque o filho estava doente. Vamos fazer o sorteio de duas pessoas que irão fazer a unha e ela vai na casa dessas pessoas de bordo sorteado. Temos também mestre que vai fazer uma parinha aqui com a presa da ginástica, porque nós sabemos que somos uma máquina e essa máquina precisa se movimentar. O que mais vai acontecer, né? A junta, levanta o braço e dói, deixa a perna e dói. As costas nem se falam. Então, que a gente se deixe para ficar a passagem de treinamento. Que vocês aproveitem, que seja um dia bom para vocês, como vai ser para a gente também. Vou dar um reforçozinho para aquelas mulheres. Começou o ano, estamos no terceiro mês do ano, eu estou ouvindo os orientados. Estamos no terceiro mês do ano. E para aquelas mulheres que ainda não me procuraram na UBS, toda terça-feira é dia de pretensão. Pretensão, o nome já está dizendo, é pretensão. Vocês procurarem sem estar sentindo nada. O nome é de vocês, a homografia, a opção e a homografia. Isso é pretensão. É a gente cuidar que a gente não está sentindo. É fácil você estar com a dor, chegar lá querendo beber para resolver. Mas essas doenças, as piores que tem, o câncer, ele chega caladinho. Ele não vai avisar de novo. Antes, é a pretensão. Está certo? Era isso que eu queria dizer para vocês. Parabéns a todas. E aproveite essa manhã que é dedicada a vocês. Vou chamar agora aqui o nosso dentista para dar uma palhinha também. Quando ela vem falar de nós, mulheres. Em nome da minha mãe, da minha esposa, eu quero entender essa carinha, a admiração do tempo por essa, essa a vocês também. Como o Caíco falou, a mulher é a mulher mais importante da família.